Amanhã chega o ovo de perigo no Adote Me, é claro que eu traria algumas dicas pra vocês que podem te ajudar a enriquecer de uma forma bem mais rápida do que a comum. Sem enrolação, eu já vou soltar logo a primeira dica, que acho que muitos já sabem, que é você comprar esse ovo aqui do berçário, que no caso é o ovo da Ásia. Vamos lá então, ó, quem não sabe como ir pro berçário, clica na mochilinha, clica em pets, nesse maisinho, ele vai perguntar se quer ir pro berçário e você clica em sim. Chegando aqui, você vira à esquerda onde tá pets e logo aqui tem um ovo da máquina de chiclete, que é o ovo asiático ou ovo da Ásia. Então, meu amigo, clica aqui no E e compra esse ovo, mas assim, não sai comprando até você zerar de bugs, porque quando vier esse ovo do perigo aqui, esse ovo aqui, vocês não vão ter dinheiro pra comprar e isso é bem ruim. Então compra de forma que você consiga ter um estoque, não precisa ser 100 ovos, 50 ovos, mas assim, tenha um estoquezinho desses ovos aqui que vão sair do jogo, porque sim, gente, os ovos também pegam valor, assim como os pets quando saem do jogo. E também, amanhã, quando vier o novo ovo, que curiosamente vai ser aqui também, no mesmo lugar desse ovo asiático, só que a diferença é que vai estar escrito aqui, ovo de perigo. Você vai comprar vários deles e vai tentar trocar o ovo mesmo em si, ou então vocês vão tentar trocar os pets que vêm nesse ovo. Se vier lendário e se você tiver muita sorte de vir lendário, meu amigo, você tá de parabéns, você é um sortudo e eu tenho certeza que se você for inteligente, você vai fazer uma boa troca. Mas tem que ser amanhã, gente, não pode deixar pra depois. Tem que ser na quinta-feira, galera, tem que ser, obrigatoriamente, porque com o passar dos dias eles vão perdendo valor, ok? Então, se vier lendário, ou também não precisa vir lendário, mas vier esses pets, outros petzinhos aqui, tenta trocar amanhã, porque você pode dar sorte de pegar uma boa oferta. Uma outra dica também é você deixar os seus pets adultos. Então, tipo, você farmar um pouquinho desse pet, deixa ele adulto, porque vai ter gente fazendo neon e desesperada pra conseguir esses pets aqui adultos, pra fazer neon o quanto antes. Então, se você não é aquela pessoa que consegue colocar quatro contas ao mesmo tempo, pra conseguir farmar e fazer neon, farma somente um mesmo. Se você tiver no celular e no computador, farma só um, faz o que você consegue, o que você tem disponível, a ferramenta na sua mão, e deixa ele adulto. E depois coloca pra troca, fala que tá adulto, porque às vezes vai ter uma pessoa no seu servidor, se não tiver no servidor, vai em outros, que vai tá procurando esse pet adulto, pra facilitar na hora dele fazer neon. A próxima dica é maravilhosa e é muito conhecida aqui no canal, e eu já vou passar pra vocês sem enrolação. Gente, se você conseguir usar quatro contas ao mesmo tempo, ou pegar dois, três, quatro celulares ao mesmo tempo, faça neon desses pets, tá? Só que faça neon no mesmo dia que eles chegarem, tá? Então, se você tem essa facilidade de conseguir abrir quatro contas no seu computador, ou se você tem aí alguns celulares disponíveis pra você usar, tenta fazer esse neon no mesmo dia que chegou. Faz o neon farmando todos ao mesmo tempo, porque isso sim é o pulo do gato. Pra quem não sabe, na época que eu comecei a jogar, o meu primeiro Fresh Dragon foi com o tubarão neon. Então, quando o tubarão chegou, no mesmo dia, eu peguei quatro contas ao mesmo tempo e fui farmar tudo ao mesmo tempo. Então, em questão de 10 horas, eu já tava com o meu neon pronto pra trocar. E aí, me vieram, me veio uma oferta muito boa no server, não sei se era do Roplex, mas eu sei que era um server muito rico de um Fresh Dragon. Hoje em dia, eu não sei se você consegue pegar um Fresh Dragon, Mas se você for sortudo, tem gente que dá coruja, tem gente que dá papagaio, tem gente que dá corvo, tem gente que dá unicórnio do mal. Então, vai depender da sua sorte. Mas, lembrando, tem que ser no mesmo dia que o pet chegou e em questão de horas. Você tem que deixar todos eles adultos ao mesmo tempo. Então, enquanto você farma um, farma outro aqui, bota o outro no carrinho. Mas faça isso, que essa dica é o maior pulo do gato que eu já ouvi e já vi aqui no Adote Me. Infelizmente, por uma ironia do destino, eu marquei uma viagem há meses atrás, justamente nesse fim de semana, nesse feriado. Então, eu não vou conseguir fazer essa dica, mas eu passo ela pra vocês. Então, meu, sério, gente, junta essas dicas que elas são maravilhosas. E eu tenho certeza que vai te enriquecer muito se você souber usá-las. É isso, gente! Um super beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho